Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito, obrigatório, de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Nacional. Jornal Nacional Quando a minha esposa tocou, aí a irmã dela falando que o Bernardo tinha sido baleado. Foi que o médico falou com a gente que ele não tinha resistido. Eu era o herói dele, ele falava que eu era mais que o Hulk. Por causa de uma arma de fogo. Uma pessoa que quer liberar uma arma de fogo por cidadão, achando que é a solução para qualquer problema, ele está totalmente equivocado. Ela tira vida, é só a pessoa que é vítima dela que vai, não. A família vai, a comunidade vai. Não precisa ser eu, o pai do Bernardo, para sentir, não. Quem é ser humano, sente. O tráfico e a milícia certamente comemoram os decretos de Bolsonaro, que hoje facilitam a venda de armas para o crime. Junto com o crescimento da venda de armas, a violência também cresce. E tem sido cada vez mais comum simples discordâncias ou discussões terminarem em tragédia. Cresceu a violência até dentro de casa. As mulheres são as maiores vítimas. Muitas mães aí sofrendo feminicídio. A gente se sente com medo, a gente se sente aquado, a gente se sente sozinho. É muito difícil, é muito triste. E nem as crianças escapam. A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre por armas de fogo no Brasil. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada, para proteger as famílias. Você confia em Deus, você não precisa de armas. Armas é para as pessoas preparadas, para o policial, para as pessoas que têm capacidade de usar, não é para qualquer pessoa. Meus amigos e minhas amigas, sei que vocês estão preocupados com milhões de armas espalhadas pelo país. Somente no ano passado foram vendidos quase 400 milhões de cartuchos. O atual presidente diz que quer todo mundo armado. O que ele não diz é que isso inclui o narcotráfico, as milícias e demais organizações criminosas que agora podem montar seu arsenal com armas compradas legalmente devido à total falta de controle. Armas matam e matam inocentes. Com armas, uma simples discussão acaba em tragédia. Mais mulheres são assassinadas. Você sai para trabalhar, seu filho encontra uma arma e num instante a sua família está destruída. É por isso que vou criar o Ministério da Segurança Pública com o Plano Nacional de Segurança. Quero uma polícia bem treinada e bem armada para derrotar o crime e proteger a sua família. Quero armas nas mãos da polícia e livros nas mãos do povo brasileiro. Não foi com armas que Jesus disse que nós ganharemos essa batalha. Foi no poder da palavra. Para melhorar a vida da gente, é Lula, Lula, Lula presidente. Para cuidar da segurança das famílias, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, firmando parceria com os estados para melhorar o treinamento policial em todo o país. Lula também vai investir na instalação de câmeras de segurança pelas cidades e câmeras nos uniformes dos policiais. Lula vai combater a violência dos maus policiais para evitar casos como o do ambulante Genivaldo Santos, que chocou o país. E Lula vai combater a violência contra a mulher e os feminicídios. A esperança agora é Lula, 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 quero mudar o meu país. E vamos junto agora é Lula, 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 quero de novo ser feliz. E quero mudar o meu país. Lula, 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 Lula. Você que anda na rua, no ônibus, de carro, sabe bem. Bolsonaro mente quando diz que o crime diminuiu. Violência contra a mulher aumentou, estupros aumentaram. A violência aumentou. Gente matando no trânsito. Na rua, matando por nada. Atentados na escola. Crianças morrendo. Adolescentes morrendo. O medo aumentou. Roubo de casa, de lojas, roubo de cargas. Bandidos e milícias compram armas legalizadas e matam, assaltam, sequestram. O crime aumentou. O Brasil virou uma bomba relógio. Não deixe essa bomba explodir. Com Bolsonaro, só vai piorar. Atenção famílias brasileiras. Em vez de aprovar leis mais rígidas, os deputados do Bolsonaro votaram contra a lei que tornaria pedofilia um crime hediondo. Isso vai proteger os pedófilos. Por que será? Pesquise no Google. Bolsonaro, 14 anos e tire suas conclusões. Os governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para ditadores amigos. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Pois é, Lula preferiu apoiar ditaduras do que gerar empregos e desenvolver o Brasil. Nessa eleição, você vai decidir sobre uma questão muito importante para a sua segurança e para a segurança da sua família. O seu voto vai decidir se o Brasil vai ter um presidente que enfrenta o crime, mantém bandido preso e combate a impunidade, ou um outro que já foi preso, defende a saidinha dos presídios e já pediu para soltar sequestradores. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso país se a esquerda pegar. Vai, o cidadão de bem vai perder o espaço dos malandros, dos bandidos. Eu vi uma reportagem, ele no meio do traficante lá, né? Aí, não tem nem jeito, né? Os governos do PT foram manchados por escândalos de corrupção. Eu quero poder chegar na minha casa e olhar nos olhos do meu filho e dizer para ele que roubar é errado. Nós não podemos permitir que o PT, com todos esses escândalos de corrupção, retorne ao poder. Por isso, pense muito bem em quem você vai votar, que tipo de lição, que tipo de país você quer deixar para os seus filhos. Eu não posso e nem quero e nem vou ver meus filhos crescendo com a imagem que o crime compensa. Você lembra da época do governo do PT, de Lula e Dilma? Era aquela bagunça de militante queimando pneu em rodovia, invasão de terras, conflitos violentos do MST. Isso tudo acabou no governo do presidente Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que também tivemos uma apreensão recorde de drogas e a maior redução de homicídios da nossa história. Mais de 20 mil pessoas deixaram de ser assassinadas por ano, em comparação com os governos do PT. Com Bolsonaro, o crime não compensa. E no próximo mandato, com o apoio dos deputados e senadores que o Brasil já elegeu, teremos leis mais rígidas e punições mais severas para os bandidos. O presidente Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, porque os jovens de hoje já têm consciência do que é certo e do que é errado. O Brasil elegeu um novo congresso. Teremos agora a oportunidade de aprovar a redução da maioridade penal para crimes hediondos. Jovens de 16 e 17 anos que, porventura, cometerem crimes como sequestro, estupro e roubo seguido de morte, pagarão pelos seus atos. Lugar de jovem é na escola, se preparando para o futuro. Nosso presidente vai valorizar a carreira e a remuneração dos policiais. Vai propor uma lei para aumentar as penas para pedófilos, estupradores e agressores de mulheres. E a saidinha dos presídios vai acabar de vez. A famosa e conhecida saidinha de presos está com seus dias contados. Essa proposta já passou na Câmara, está no Senado Federal. Você não mais verá, periodicamente, presos, saindo de penitenciários, de cadeias e não mais retornando. Muitos ficavam aqui fora, cometendo os mais variados tipos de crimes. Isso vai acabar. Quantos casos que já aconteceram de estupradores, de pedófilos, que saíram aí na saidinha, cometeram mais crimes, estupraram, mataram, roubaram. Pode lembrar a Suzana Ristoff, né, que saiu no dia das mães e ela matou os pais dela, gente. Como é que vamos aceitar um negócio desse? Pelo bem do Brasil, é Bolsonaro 22. Nós somos patriotas. Nós somos das cores verde e amarela. Nós somos do presente e do futuro. O nosso compromisso é com o nosso Brasil. É com você, trabalhador, trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade. É com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Porque o que está em jogo não é o meu ou o seu, mas o futuro de toda a nação, o futuro dos nossos filhos, o futuro da próxima geração. Todo mundo está chegando e todo mundo é Bolsonaro. Defendi a bandeira do Brasil por décadas como atleta e hoje defendo como cidadã. Simbora, meu povo! Todo mundo está chegando e todo mundo é Bolsonaro. E luta de verdade dentro da 22 e é Bolsonaro. Chegou, chegou, chegaram, todo mundo está chegando e todo mundo é Bolsonaro. Vamos lá, vamos lá! Chegou, chegou, chegaram, todo mundo está chegando e todo mundo é Bolsonaro. Tchau, tchau.